Hoje andando pela rua Um sorriso fez lembrar você Voltei diretamente ao passado Que vontade de te ver Eu continuo apaixonado Teu sorriso me conquistou Eu fico todo excitado Só de pensar em você, amor Minha deusa Minha musa Me lambuza Com seu néctar de amor Minha deusa Minha musa Me lambuza Com seu néctar de amor Eu quero ficar do teu lado O tempo todo Se você quiser Não quero só ser seu namorado Quero você como minha mulher Eu continuo apaixonado Teu sorriso me conquistou Eu fico todo excitado Só de pensar em você, amor Minha deusa Minha deusa Minha deusa Minha musa Me lambuza Com seu néctar de amor Minha deusa Minha deusa Minha musa Minha deusa Minha deusa Me lambuza Com seu néctar de amor É pra ouvir dançar e se apaixonar E quem gostou faz barulho é ele Brincar assim é bom, né? Bom demais Brincar assim é ótimo Agora eu vou tomar água Olha gente, vamos embora